e fala tio checo é que eu de novo alexandre oi alexandre eu ia dizer o seguinte eu comprei minha cbr mil e eu nunca vi essa moto pessoalmente é o modelo que eu quero comprar a questão é a seguinte vai na ronda só tem cg bros é no máximo tudo isso no escuro vai na yamaha é fez é facto o motor n-max no máximo a gente nunca vê moto de alta cilindrada em nenhuma empresa da ronda da yamaha se quiser ver eu só mostra no catálogo ou a gente pesquisando na internet aí eu gostaria de saber se na sua região também assim ou é só na minha porque como é que eu posso comprar um mt 09 em 2009 é só vendo foto sendo que eu nunca vi ela pessoalmente isso que eu queria saber falou chico até mais alexandre infelizmente é assim você vai em qualquer concessionário ronda não tem africa twin não tem as motos de alta cilindrada não tem eu fui na concessionária ronda aqui em salvador só tinha a cb 650 r só tinha essa só tinha essa tava lá no cantinho e não tinha nem cg cara só tinha uma brosta tinha xr eu acho não sei já tinha mas de modo de alta cilindrada só tinha e o pior é que você não tem nem como fazer o teste ride o que eu vejo também algumas pessoas que compram africa twin não se adequam e bota para vender alguns inscritos eu acho que aconteceu com dois eles compraram africa twin não gostaram não se adequaram achei até estranho porque africa twin excelente mas o cara não se adequou né e aí botou para vender ou seja pagou quase 100 mil reais na moto ou 100 mil reais e não testou antes quando recebeu botou para vender porque não gostou porque porque o cara não teve a oportunidade de fazer o teste você vai numa marca premium o bmw traves tem a moto lá para rodar você tem você vai assinar um monte de termos lá que se você cair se deserda você vai ter que arcar lá o seguro o que quer que seja dane-se harley davidson assim também você tem moto lá para teste porque os caras tem consciência velho como é que você vai comprar uma moto se você não rodar uma moto de 100 mil reais maluquice é essa tem que rodar e aí vamos tomar o exemplo da royal que é o melhor exemplo que tem hoje no mercado brasileiro todas as concessionárias royal tem todos os modelos à disposição para você testar todas todas se não 15 lojas da royal no brasil é regra é obrigação deles tá a royal brasil obriga que todos os concessionários têm umas três ou quatro motos para teste tem todas tá senão eu não posso nem dizer que tem é a continente ao gt ea a interceptor acho que tem uma outra mas pelo que eu sei de campinas campinas tem todas tá todas tem interceptor tem a continente ao gt tem a meteor tem uma linha agora vai chegar a classic 350 então eles têm todas todas para teste isso é que é legal da royal você teste tudo bem que está falando de moto de baixa cilindrada e média né mas e motos mais baratas e não é premium mas quando a gente vê ronda e amarra tracer você não pode testar tracer maluquice é essa cara vai saber se a moto se adequa à necessidade dele uma moto de setenta mil reais como é que ele vai saber pô se a moto é do se encaixa no perfil dele atende a necessidade quer dizer que é como se fosse para as casas Bahia que o cara vai você vai lá olha o armário no catálogo armário é diferente cara mas você vai lá olha a dimensão do armário ver se como é a porta cor como é que é a gaveta dá até para você ter uma ideia de um armário de um sofá sofá ainda é uma coisa que você tem que sentir você tem que sentar comprar sofá também nas casas Bahia também é um troço estranho até vou comparar até a moto que o sofá uma cama você tem que deitar pô você tem que sentar você tem que saber como é que é um sofá e aí você compra no catálogo como é que você vai saber a densidade daquele sofá se ele é confortável a pior ainda uma moto é porque a moto você vai ter que saber se a moto o peso dela adequado a altura dela é adequada se ela veste em você se a potência dela te atende o torque te atende então tudo isso só dá para saber com teste que é o que você faz com todos os carros quando você vai na concessionária você pega o carro e vai testar o carro não tem jeito não tem para onde correr né até um carro de alta performance de altíssimo valor agregado como um Porsche você testa o Porsche eu não vou falar Ferrari porque realmente eu não sei como é a Ferrari mas um Porsche você vai lá e roda com Porsche você testa o Porsche mas Honda e Yamaha realmente deixam muito a desejar e na minha opinião é um ponto de deficiência para quem vai comprar uma marca marca Twin que é uma moto excelente mas aí como é que sabe se a moto é muito alta se ela vai atender se ela é uma moto over para quem tá buscando uma coisa mais básica não sabe porque não tem para teste pode até ter na no hall lá na concessionária mas de que que adianta você só olhar a moto você montar na moto fica em cima da moto aí você vê se você dá pé tá mas e aí rodar testar não tem cara se a gente eu quero que vocês me digam uma concessionária no Brasil desafio deve ter pelo amor de Deus a Honda tem mais de 200 concessionárias no Brasil deve ter uma uma que deve ter uma uma africa Twin para teste deve ter mas eu digo se tiver deve ser uma ou duas das duzentas deve ter uma ou duas garanto a vocês tá no máximo duas para teste mas eu desafio alguém me dizer aí e aí amarra se tem a Tracer é porque hoje a Tracer é a única moto assim eles tiraram a super tenera é de linha né então a Tracer aí amarra deve ser a mesma coisa uma ou duas Tracer para fazer teste eu não tô falando moto usada a venda disponível lá não que alguém botou para vender ou porque eles compraram uma moto tô falando de teste 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 ride deve ter umas duas também aí amarra então isso é bizarro para quem quer comprar uma moto são excelentes motos mas e aí uma CB1000 uma CBR1000R como é que faz para saber se a moto se adequa não faz compra no escuro e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente o apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado